Patrulha do consumidor, nós vamos ver como é que ficou o caso da professora Cídia, porque ela comprou móveis, camas e painéis planejados de uma marcenaria em junho do ano passado. Esses móveis deveriam ter sido entregues e instalados até 30 de outubro. Como o serviço não foi feito, a Cídia recorreu ao Celso Russomano. Preste atenção, porque o Celso saiu aqui do programa ontem ao vivo para resolver essa parada. Será que teve acordo? É o que a gente vai saber agora. Eu contratei um serviço de um marceneiro dia 30 de junho de 2012. A professora Cídia Barros procurou o programa da tarde porque no ano passado, encomendou móveis planejados para sua casa e apenas parte deles foram entregues. painel, cama, sapateira, acrescentando nos móveis que eu já tenho. Tem partes que ele nem fez. Em julho, o marceneiro contratado por ela garantiu que entregaria todos os móveis até outubro. O que não aconteceu. Isso está em contrato. Só que de lá até hoje, nada. E todo mês ele recebe os cheques. Só que só faltam quatro cheques para terminar de pagar e ele não entregou todo o serviço ainda. Como na marcenaria não atendem mais seus telefonemas, Cídia espera receber ajuda no Patrulha do Consumidor. Então, Celso, esse é o meu problema. Então eu queria contar com você e com o programa da tarde para conseguir resolver. Diz no artigo 61, olha só, que constitui crime contra as relações de consumo, relações com o consumidor, as previstas neste código, sem prejuízo dos dispostos no Código Penal. Significa, se aplica o Código Penal e se aplica o Código de Defesa dos Consumidores. Telionato tem pena que vai há mais de quatro anos. Do palco, Celso Russomano liga para o fabricante de móveis para tentar resolver o problema da professora. Nós já estamos com o Mariano na linha, que é proprietário da Mariano Móveis. Alô, Mariano. Mariano? Mariano, desligou o telefone. Não é possível. Ele estava na linha agora. Ele estava na linha com a gente. Mariano? Não, ele acabou de sair. Acabou de sair? Foi. E eu quero saber onde está o Mariano, porque o Mariano está vendendo as coisas e deixando de entregar. E aí, Elias? Que dê ele? Eu fiquei com ele, né, meu irmão? Ele estava agora na linha aí. Ele fugiu da gente? Ele estava agora, ele acabou de sair. Pois é, mas ele estava com a gente no telefone. Por que ele desligou o telefone na cara da gente? Ah, eu não sei, meu irmão. Eu estou contando umas peças aqui, eu não sei quem. O Elias, o Elias, é o seguinte, chama ele para conversar com a gente, porque senão eu vou aí pessoalmente. O que nós vamos fazer? Ele vem na linha ou eu vou até aí? Ele acabou de sair, ele. Mas ele acabou de desligar o telefone aqui. Ele acabou de desligar o telefone, não é possível que ele saia em segundos, apenas segundos. Que deu, Mariano? Acho que ele não está. Eu sou apenas empregado dele. Eu sei, eu sei que você é empregado, não estou te culpando, não estou te culpando não. Mas quem estiver aí na marcenaria responsável vai ter que responder. Não, mas não tem ninguém que ser responsável não. Ela está aqui. Mas ninguém trabalha? Então, por favor, eu vou te pedir uma coisa, você localiza ele e diz que eu quero ir aí conversar com ele, tá bom? Tá bom, tenta falar com ele. Tá bom, tenta falar com ele. Vamos lá, Cidia. Sem solução, todos seguem para Santo André, na Grande São Paulo, a fim de conversar com o senhor Mariano e garantir os direitos de Cidia Barros. Nós estamos chegando agora no bairro de Vila Luzita, aqui em Santo André, já são seis da tarde, para ver se a gente resolve o problema da Cidia. Vem, Cidia, deixa eu te ajudar aqui. Pô, chegamos, é. Um trânsito danado, uma garoa que não tem tamanho, mas a gente chegou. É logo ali, a marcenaria vem do lado direito aqui, os cavalheiros têm que ficar sempre do lado de fora e as damas do lado de dentro. Isso, isso. É aqui que você fez, no Mariano Móveis? No Mariano. Tudo bem? Tudo bom? Você que é o Mariano? Como vai, Mariano? Tudo bem? Tudo bem. Você já sabe o que está acontecendo, a gente te ligou do programa. Como é que a gente pode resolver o problema dela? Bom, é... A pergunta é, ela quer o serviço ainda? Quer. O que é o serviço? Ela acredita no teu trabalho, ela não tem problema nenhum em relação ao teu trabalho. O problema é que você começou, e nós até fomos na casa dela, você começou o serviço e não terminou, né? Eu falo sempre, né? Eu não tiro de forma alguma a razão dela de estar revoltada, de estar chateada, até de acontecer isso, né? Ela ameaçou, né? Até então... Ela ameaçou, ela te avisou que ia me procurar. Eu não sei, lembra, avisei, você falou, ah, mas será que ele vem aqui? Eu também fiquei meio assim, né? Eu sei que o programa funciona, eu não assisto, né, porque eu não tenho tempo, mas eu já conheço o programa das pessoas falarem, né? E o que acontece é o seguinte, a partir do momento que ela fez alguns tipos de ameaça que não veio ao caso falar, eu fiquei chateado. Aí eu não parei de cortar a relação de dar atenção, e eu foquei em fazer o serviço, inclusive, eu posso até mostrar se foco. Caiu o serviço? Tá, tá. Podemos ver? Vamos lá, vamos lá. Tá cortado. Tá, você chegou a ver? Cheguei, é cortado. Cheguei, é cortado. Quer dizer que tá pronto, é só colocar? Não, pronto entre aspas, a gente cortou tudo, falta montar, né, aí falta a montagem na casa dela. Então essa parte é que é mais complexa, né? Colocar, montar na casa dela? Montar na casa dela, com certeza é a parte mais... Ela quer o teu serviço, ela se propõe a pagar os cheques que ela assustou, que são quatro cheques, à medida que você entregar, porque vinham sendo descontados os cheques, mas o serviço parou, não foi isso? Foi isso, exatamente. E eu falei, eu falei pra ele, eu não sei o que fazer. Já tá virando caso de polícia, eu falei até pro Alex, que tava aqui. Eu acho que eu fiquei chateado, porque a gente tem direito, né? Eu sei, mas a gente tem um relacionamento de amizade comercial muito forte, legal, eu jamais imaginei que ela ia chegar aqui e ia falar pros meus funcionários que são facilmente coagidos, ia ficar apavorado, uma coisa desse tipo. Você acha que ela ia procurar polícia? Você já falou de polícia e tal. Deixa eu te explicar uma coisa, é importante que você saiba, eu vou te mostrar uma coisa, só pra ter o conhecimento, porque ela não tá falando uma coisa que era uma inverdade, tá? Olha o que diz o artigo 66 do Código de Defesa Consumidora. Fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, segurança, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos e serviços, detenção de três meses a um ano e multa. Essa é a parte penal do Código de Defesa Consumidora. Qual que é a afirmação? Quando você faz um documento, um documento como esse, e você estabelece prazo de entrega, a forma de pagamento, cheques a serem descontados e não cumpre o prazo de entrega, você fez uma afirmação que se tornou falsa e enganosa. E aí você responde criminalmente. Talvez você não conheça esse artigo do Código, agora eu tô te explicando, talvez por isso ela... Eu sei que é errado, com certeza, tem que responder penalmente, com certeza, mas o que acontece é que a relação de amizade comercial que a gente tinha, né, ao ponto de ela dar a chave da casa dela pra mim ir lá fazer... E ela falou pra gente que confia em você. Nesse nível. Ela falou, ela falou. Acontece que ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que isso aconteceu, que ela te deu a chave da casa dela, você deixou o serviço pra trás e foi passando o tempo, passando o tempo e ela te procurando e ela tentando falar com você e o telefone já não conseguia mais falar. Não atende, você não atende mais celular, né? Agora você já conseguiu falar através desse número, sinal de que eu já restabeleci, né, que tava com problemas. Bom, vamos fazer o seguinte, quando você vai entregar o serviço pra ela, ela confia em você, só que ela quer que entregue, não é isso? Entregue, deixa de jeitinho que a gente combinou. Quanto tempo você precisa? Dez dias úteis. Dez dias úteis nós vamos aguardar, tá certo? Tá. E aí ele entregando, você paga o cheque. Com certeza. Não tem problema nenhum com relação a isso? Não, não tem, eu pego até um empréstimo e pago tudo, o restante. Paga a vista até. R$ 1,800. Não vem um caso, se você quiser dar cheques pré-datados e tal, não tô, não é só porque vocês estão aqui na frente, né, tua, ela sabe o jeito que eu ajo com ela sempre. Eu não nego que a gente, não foi só ela que atrasou os prazos, teve mais pessoas agora na mídia aí, todo mundo vai falar, ah lá, o Mariana tava me enrolando também. Então, por que que a gente não conseguiu atender ela muito rápido? Porque tinha mais pessoas envolvidas e eu não consegui dar prioridade pra ela. Terceira, assim, é antiético da minha parte, só porque ela chegou a usar essa ferramenta, eu pegar e querer passar na frente de todo mundo. Por isso que eu tô pedindo dez dias úteis. Por quê? Eu peguei todos os serviços que estão atrasados, que são por volta de cinco serviços, juntei tudo e tô soltando tudo na produção. Estamos fazendo de todos ao mesmo tempo, que eu acho mais ético, entende? Vamos fazer um negócio. Dez dias úteis, nós acompanhamos e depois eu faço questão de mostrar na casa dela que você entregou, te dar parabéns pelo trabalho que você desenvolveu, né, e mostrar que você trabalha bem, correto? Não, quanto a trabalhar bem, ele trabalha muito bem. Ele sabe, eu sempre elogio ele. O problema é esse enrolado dele, porque nada, nada são cinco meses de atraso, né? Então é só isso. Dez dias úteis, combinado? Tá ótimo, tá bom? Tá bom pra você, dez dias? Tá bom, tá bom, é lá. Estando bom pra ambas as partes, pelo menos provisoriamente, Celso Russomano na Patrulha do Consumidor. É com você, Brito. Aí sim, dez dias e nós vamos checar se isso foi cumprido mesmo. Tem que sempre lembrar que prazo é compromisso. Então quando o rapaz aí, o Mariano, que é uma pessoa simples, parece que ele vai resolver, né, tá com boa vontade, mas quando ele diz que ele tem uma relação de amizade comercial, ele tem, na verdade, uma relação de confiança. O consumidor confia nele. Quando ele não cumpre o prazo, o consumidor passa a não confiar mais. Daqui dez dias o Celso vai voltar lá pra ver se essa situação será resolvida ou não. E hoje uma novidade, porque o Patrulha do Consumidor está no Rio de Janeiro, Celso Russomano. Falando dos estúdios da Record no Rio de Janeiro. Celso, parabéns, porque parece que esse caso de ontem aqui em Santo André vai ter uma solução definitiva pra dona Cídia. Como é que você tá se sentindo aí no Rio de Janeiro? Tem muito problema pra resolver aí, Celso? Tem muito problema, viu? Tem muito problema, Brito. Tem problema até dizer chega aqui. E nós estamos aqui exatamente por causa disso. Nós prometemos que a Patrulha do Consumidor, que o programa da tarde viajaria o Brasil, é o que nós estamos fazendo. Palavra tem que ser cumprida, promessa é dívida. E nós estamos aqui para cumprir o que nós prometemos. Então nós temos vários casos, mas daqui a pouquinho nós vamos mostrar. Daqui a pouquinho. Sim, Celso Russomano, atenção, porque o nosso Patrulha do Consumidor, conforme o Celso anunciou aqui, ele começa a partir de hoje a ser itinerante. O Celso vai por todo lugar aqui em São Paulo, já resolveu mais de 70 casos, mas nesse momento ele está no Rio de Janeiro, nos nossos estúdios da Record no Rio de Janeiro, lá em Benfica. Aliás, podemos mostrar os estúdios da Record aí no Rio de Janeiro? Podemos? O pessoal todo da equipe lá tá ajudando a gente a fazer esse trabalho. Quem tá com você aí, Celso? Pois é, eu tô aqui com o Gilson e com a Maísa, o casal que nos procurou, mandou pra gente no programa da tarde uma reclamação, e você pode fazer a mesma coisa, você que está nos assistindo, de qualquer parte do Brasil, você pode enviar sua reclamação pra gente, pode enviar seu vídeo, pode gravar com seu celular, enfim, manda pra gente, nós vamos abraçar a sua causa e vamos te defender assim como o Gilson não acreditava que ia acontecer e a gente tá aqui hoje. Legal, Celso, hoje é patrulha do consumidor então, desembarcando no Rio de Janeiro. O Celso, na Cidade Maravilhosa, ele vai tentar resolver o caso do Gilson e da Maísa, que estão ao lado dele. Há dois anos, eles trocaram de carro, deram o carro velho de entrada e financiaram o restante. O problema é que até hoje, eles não receberam o contrato original registrado em cartório, e por isso ainda não tem o documento, porque o antigo dono não conseguiu fazer a transferência. E não para por aí não, viu? Agora, preste atenção, porque é patrulha do consumidor direto ao vivo no Rio de Janeiro. O Celso vai sair aí do estúdio daqui a pouco pra resolver esse caso que você vai conhecer em detalhes agora. É revoltante, vamos lá. Oi, Celso, eu sou o Gilson. Vim aí buscar, te pedir uma ajuda a respeito desse carro aqui, Celso. Eu troquei meu carro por esse daqui, por querer um carro mais espaçoso, mais confortável. Então, eu resolvi trocar por esse. Fui na agência, vi preço, vi tudo, parcelei tudo direitinho, deixei o meu lá, tudo certinho. Eu não consigo transferir esse carro por meu nome. O contrato original, eles não me repassam, nem a agência e nem a financeira. Eu tento buscar em uma das partes, que uma fica jogando pra outra, eu não consigo ter o resultado. Eles dizem que o problema tá na financeira. Eu ligo pra financeira, a financeira diz que já entregou o contrato pra agência. E aí eu vou na agência e a agência, enfim, eu fico nessa situação. A financeira é de São Paulo e eu, perdendo tempo em telefone, me botam nas musiquinhas, aquelas musiquinhas de sempre, e não resolve. Aí eu vou pra agência e o cara da agência já nem quer mais conversar comigo, já sai, já me deixa lá sozinho. O juiz já determinou que eles comparecessem com o documento, eles mandam a xera, que isso é autenticada. Não serve, não serve, entendeu? Então, eu fico nessa. Eu conto com sua ajuda. Por favor, me dá uma ajuda aí, porque, olha, eu descaso, tô temendo. Vou na agência, a agência já me destrata. O dono já não quer mais conversar comigo e eu preciso desse documento pra fazer a vistoria, passar o carro com o meu nome. E eu já tô nessa luta há dois anos, dois anos e meio, pra ser mais correto. Conclusão, eu tô nesse impasse. Tô precisando de uma ajuda, Celso. Poder me ajudar, me ajuda, porque é um descaso tremendo com o consumidor. Nós pagamos nossos impostos direitinho e no final a gente tem isso aí, entendeu? Celso, eu só procurei o teu programa porque eu sei que vocês vão me ajudar. Me ajuda aí, Celso. Não tenha dúvida que o Celso Russomano vai te ajudar a resolver esse problema. Celso, ao vivo, dos estúdios da Record no Rio de Janeiro. A financeira, inclusive, é de São Paulo. E ele, como tem esse carro no Rio de Janeiro, né, Celso? Fica mais complicado pra resolver ainda, né? Como é que você vai resolver isso? Pois é, Brito. Boa tarde pra você, boa tarde pra Tice, pra Ana. Muito legal estar aqui com vocês, aqui do Rio. Eu aqui no Rio, vocês aí em São Paulo e a gente fazendo a patroa do consumidor juntos. Veja, o caso é um pouco mais grave do que está sendo colocado aí. É mesmo. O caso é que o Gilson já tem uma sentença judicial transitada em julgado. Ou seja, o juiz, lá atrás, em março do ano passado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou, determinou que a Agência de Automóveis e a BV Financeira entregassem cópia do contrato original, registrada no cartório de títulos e documentos do Rio de Janeiro, né, pra que ele pudesse ingressar no DETRAN e fazer a transferência do veículo, colocar o veículo no nome dele. Agora eu pergunto pra você, Ana, cumpriu? Acho que não, né? Cumpriu? Tirci, a agência cumpriu? Não. Desde o ano passado. Quer dizer, eles foram à justiça, pagaram advogado, resolveram o problema, que eles achavam que estavam resolvendo o problema, né, e não conseguiram, tem um carro, que eles não podem circular com o carro, a documentação tá atrasada, porque eles até pagaram IPVA do ano passado, só que não chega pra eles o documento pra que eles possam andar com o veículo. E eles estão nessa situação, corre atrás da Agência de Automóveis, a agência, o dono da agência vira as costas pra ele e vai embora, não é isso? Fala aqui no microfone. Oi. Não é isso que acontece? Sim, sim, é isso que acontece, é um descaso tremendo, eu já procurei a agência várias vezes, e o que eles me dizem é que agora o problema não é mais com eles, que sim com a financeira. Só que você entra em contato com a financeira, a financeira diz que mandou o contrato pra agência. Isso, isso aí. E aí você fala com a agência, ela diz o quê? Ela diz que ela não tem mais o que fazer, que não recebeu o contrato, que eles estão brefando, que quer que eles provem que eles pegaram algum contrato. Aí eu volto, ligo pra financeira, manda e-mail, essas coisas todas, aí a gente não consegue. Olha, olha que importante nessa história. Assim como a maioria dos consumidores brasileiros, o Gilson assinou um contrato em branco, que foi preenchido depois. E aí eu alerto as pessoas que estão nos assistindo, não assinem contrato em branco quando vocês forem comprar carro financiado, ou no leasing, não assinem, pelo amor de Deus. Põe o teu nome no contrato, escreve a caneta mesmo, põe os seus dados e põe a taxa de juros. Porque no contrato dele, a BV Financeira aumentou o valor da parcela sem ele saber, não foi isso que aconteceu? É, justamente, isso mesmo. Eu tive outra surpresa também. Você tem um documento, inclusive, da agência de automóveis. Eu tenho, eu tenho. Tudo que eu falo, eu provo. Que eu fui, a Giz Boa Fé, ele exigiu que eu ia trocar do meu carro, deixasse meu carro lá em dia, deixei meu carro todo em dia. Enquanto a gente está falando, eu vou pedir para que a produção entre em contato, já faça a sua ligação para a BV Financeira e para a agência de automóveis também. Porque é o seguinte, se não dá para haver acordo, porque ele fica que nem bolinha de pingue-pongue. manda para a agência de automóveis, ele vai, ele manda para a financeira, ele vai, e ele fala com um e fala com outro, não consegue colocar os dois juntos, e simplesmente um empurra para o outro. Nós estamos no Rio de Janeiro, nós viemos aqui para resolver o caso do Gilson e outros casos aqui do Rio, e nós vamos à rua, não tem problema nenhum. Se a gente não resolver o problema aqui, né, no estúdio, nós vamos para a rua e vamos defender o Gilson, assim como defender outras pessoas. No Brasil inteiro, esse é o trabalho que a Patrulha do Consumidor, que o Programa da Tarde vai fazer, no Brasil inteiro. Então você pode reclamar que nós vamos te atender em qualquer das partes desse país, do sul ao norte. Nós temos alguém na linha. Alô? Alô? Aline? Aline, você está me ouvindo? Sim. Aline? Alô? Aline, boa tarde. Você é da BV Financeira, Aline? Você escolheu de imprensa da BV Financeira. É da BV Financeira, pois é. Aline, é o seguinte, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, pela Rede Record de Televisão, para todo o Brasil, e para mais de 150 países, recebendo reclamação do Gilson José Correia. O Gilson José Correia comprou um carro numa agência de automóveis, qual é o nome da agência, Gilson? Que é o Veículos. Que é o Veículos, aqui no Rio de Janeiro, e financiou o carro pela BV Financeira. O contrato dele, que deveria ser registrado no cartório de títulos e documentos, porque aqui no Rio de Janeiro, pelo menos isso funciona. Passa no cartório de títulos e documentos, registra o contrato, e depois vai para o Detran. Aí o consumidor tem cópia do contrato. Mesmo assim, tem que assinar o contrato preenchido, para não mudar o contrato no meio do caminho. Bom, mudaram o contrato dele, o que foi prometido não foi cumprido, só que o que é pior, Aline, sumiram com o contrato. Não, não se sabe se o contrato foi registrado ou não no cartório de títulos e documentos. A Justiça do Rio de Janeiro determinou, através de uma sentença que eu tenho aqui em mãos, eu queria mostrar aqui o que diz a sentença, olha, a sentença do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Olha só, julga o procedente, em parte o pedido, para condenar os réus, no caso, a Agência de Automóveis e a BV Financeira, né, solidariamente, a pagarem a parte, que no caso é o nosso consumidor aqui, R$ 2.500 a título de indenização. E mais, olha só, e determinar a entrega do contrato de financiamento original no prazo de 10 dias a contar da presente, sob pena de multa diária de R$ 50,00 até R$ 5.000,00, no limite de R$ 5.000,00. Isso aconteceu, olha a data, em 23 de março de 2012. Vai fazer um ano, Aline, vai fazer um ano, e o que mandaram para ele foi isso daqui, olha, uma cópia autenticada, que ele não consegue registrar aqui no cartório de títulos e documentos, uma cópia que o UDETRAN não aceita, ele está há um ano esperando que a BV Financeira cumpra a decisão judicial. Agora, eu queria entender, por favor, Aline, me explique, a BV não cumpre decisão judicial? Só um momento, com quem eu estou falando? Com o Celso Russomano, já te falei, estou falando, é o Celso Russomano, estou falando pela rede Record Televisão para todo o Brasil. Celso, é o seguinte, a outra moça que falou primeiro comigo, ela perguntou se ela era assessora de imprensa, e eu disse para ela que está todo mundo em reunião, que eu não sou assessora de imprensa. E você, o que você faz da BV, Aline? O que você faz aí? Eu sou a secretária aqui da área da assessoria de imprensa. Ah, tá, então você é a proprietária da empresa que faz assessoria de imprensa para a BV Financeira, é isso? Não, Celso, eu trabalho aqui na assessoria de imprensa, mas eu não sou assessora e não posso responder as suas questões. Tá, eu queria saber com quem que eu falo, então. Como eu disse para a moça a princípio, está todo mundo em reunião e hora de almoço, fiz para que ela deixasse o contato... O horário de almoço, 15 horas? ...para que depois a gente reforçar, faça um dia a demanda de vocês. Aline, Aline, nós estamos ao vivo, ao vivo para todo o Brasil. Eu não tenho esse tempo que a BV Financeira quer. Eu não tenho, eu não tenho esse tempo. Veja, a BV Financeira não cumpre uma decisão judicial, vai fazer um ano. Um ano. E eu não tenho esse tempo, eu quero saber com quem eu vou falar, porque vai ficar muito mal para a imagem da empresa se a gente não resolver o problema. Como é que nós vamos fazer, Aline? Celso, eu disse a princípio que estava todo mundo em hora de almoço para almoço, porque estava falando comigo. Ah, peraí, 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 peraí. São mais de duas horas da tarde e não tem ninguém? São três horas da tarde. São 15 horas e cinco minutos, todo mundo saiu para o almoço? Ah, quer dizer que o almoço aí é até as quatro horas da tarde, até as cinco? Cara, beleza boa. Celso, eu não posso te falar em nome da assessoria de imprensa. Olha, eu queria entender que a assessoria de imprensa é essa que a BV Financeira contrata, que não resolve o problema, não tem problema nenhum. Nós vamos ligar para a agência de automóveis também e vamos até a agência de automóveis. Agora, se você não correr com a resposta, vai ficar mal para uma empresa que faz financiamento em todo o Brasil e que todos os consumidores vão ter medo de fazer financiamento com ela. Tá certo? Aline? Sim, Celso. Tá certo? Tá certo o que eu falei? Eu não. Só um instante, por gentilidade. Tá bom, eu te aguardo. Enquanto isso, eu queria que a produção entrasse em contrato com a agência de automóveis também. Não é possível que um fique empurrando o negócio para o outro. Agora, me dá aquela declaração da agência de automóveis que nós temos em mãos, de que ele falou para você que o valor da parcela ia ser num valor e o valor modificou quando o contrato foi preenchido na BV Financeira. Agora, eu quero lembrar que a gente está ao vivo aqui no Rio de Janeiro, para todo o Brasil, defendendo os consumidores aqui no Rio de Janeiro. No caso, hoje, é o Gilson. Olha aqui, ó. Esse documento aqui, eu queria mostrar. Por favor, câmera. Olha aqui, ó. Aqui, esse documento, a agência de automóveis, que é o Veículos, faz um recibo dizendo que a prestação dele no financiamento ia ser R$ 469,69. Vou mostrar o contrato para vocês. R$ 487,96. Subiu, né? É, subiu de repente. E aí você reclamou e eles falaram o quê? Eu coloquei na agência e expliquei por que esse valor, se o combinado não tinha sido esse. Aí, ele me explicou o seguinte, deve ter sido algum seguro que botaram aí. Aí eu falei, mas eu não te pedi seguro? Não pedi seguro nenhum. A financeira costuma botar seguro, mas sem minha permissão. Aí ele falou, olha, isso aí você tem que resolver com a financeira. Deixa eu ver se a produção já tem a agência de automóveis na linha? É uma confusão atrás da outra. Se nós vamos até a Kel. Exatamente, é uma confusão atrás da outra, viu, Ana? É uma confusão atrás da outra. Estamos tentando aqui um contato com a Kel Veículos, porque senão a gente vai ter que... Está dando o culpado. Nós estamos recebendo informação que está dando o culpado, né? E se a gente não conseguir falar, nós vamos até lá, não tem problema nenhum. Lembrando, viu, Brito, Ana e Tice, nós temos outros casos aqui. Nós temos o caso de uma modelo que veio para o Rio de Janeiro, para o desfile das campeãs, né, que acontece no sábado, da Grande Rio. E a Companhia Aérea Azul, olha só, perdeu a mala dela, perdeu os convites, perdeu a chave dela, perdeu um monte de coisa. Eu não acredito. Não entregou a mala, ela perdeu o desfile, é uma confusão aqui. Coitada. Exatamente. E ela não conseguiu, não conseguiu fazer o desfile, perdeu o ingresso que ela comprou, perdeu o camarote, perdeu tudo. E aí, no dia seguinte, a Companhia Aérea, né, diz para ela ir buscar a mala, ou ela ficou tentando, tentando, não conseguiu. Ficou o dia inteiro, no domingo, isso, a desfile das campeões, aconteceu no sábado, depois do Carnaval. No domingo, né, ela ficou o dia inteiro esperando a mala, na hora de entregar a mala, na hora de entregar a mala, ela queria que ela assinasse um documento dizendo que ela não ia processar a Companhia Aérea, senão eu não entregava a mala para ela. Olha o absurdo. Você está brincando. Olha o absurdo. Aí, quando ela estava no aeroporto, é, exato, Ana, olha só. Quando ela estava no aeroporto, que ela foi conversar com o supervisor, olha só o que nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Ela foi conversar com o supervisor, então ela pegou o celular dela e começou a gravar, Ana. Viu, Tice? Vocês que já foram modelos, começou a gravar. Ela começou a gravar o supervisor falando, sabe o que ele fez? A gente quer chamar a Polícia Federal para prender ela. Nós estamos aqui tocando, está tocando a agência de automóveis aqui do caso do Gilson. Vamos lá, vamos ver se eles atendem. Que é o Veículos? Alô. Oi, fala, eu estou te ouvindo. Não, está tocando, vamos ver se eles atendem lá. Está tocando, está tocando. Está tocando. Ninguém atende. Que é o Veículos? Onde fica essa agência? É lá na Ilha do Governador. Na Ilha do Governador. Na Ilha do Governador. Enquanto a gente tenta falar, eu, Ana, Brito, eu vou trazer para cá a Mariane, por favor, traz a Mariane aqui. Eu só quero, nós temos aí o VT da gravação, porque esse caso eu vou levar para São Paulo. Esse caso eu vou mostrar hoje aqui, eu vou mostrar hoje aqui o caso da Mariane, né? Nós vamos levar este caso aqui. Vem cá, Mariane, por favor, vem aqui. Pode passar aqui na frente, não tem problema. Mariane é a modelo que eu falei para vocês, que comprou a passagem da Azul. Você veio de Fernando de Noronha para o Rio de Janeiro, não é isso? Exatamente. E você mora no Rio. Moro no Rio, planejei as minhas férias durante o ano, pagando tudo direitinho, camarote, viagem, tudo. Voltei no sábado, no dia 16, exclusivamente para desfilar para o camarote e chegando no Rio, fui impedida de fazer tudo, né? Bom, eu vou mostrar depois o caso dela para vocês, porque o caso dela tem uma gravação feita no aeroporto e o supervisor ameaçou ela, porque ela estava gravando com o celular, que é uma coisa que você que está nos assistindo também pode fazer. Você grava com o seu celular o que você está passando, manda para a gente, que a gente coloca aqui na Record, nós vamos te defender. Nós não estamos conseguindo falar, infelizmente, com a agência de automóveis, né? Eles não estão atendendo a gente. Eles não vão atender, eles já perceberam que... Já deve alguém ter dito para eles, nós vamos para lá, onde fica a agência? É, lá na Ilha do Governador, na estrada de Dendê. Na estrada de Dendê. Então nós vamos até a Ilha do Governador, não tem problema nenhum. Exatamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair daqui agora, viu Brito? Ana, Tice, vocês me acompanham aí, eu vou sair daqui agora, dos estúdios da Rede Record, aqui no Rio de Janeiro, vou para a Ilha do Governador, nós vamos resolver esse problema hoje. É isso aí. E amanhã vocês vão acompanhar com a gente, a gente vai fazer esse problema, tá bom? É isso aí, a gente vai acompanhar tudo o que vai acontecer. A gente vai acompanhar tudo o que vai acontecer, por favor, tente resolver mesmo este caso. Valeu Celso, boa sorte lá, boa sorte ao Gilson, à Maísa, porque essa situação tem que ser resolvida. E uma coisa que o Celso disse aqui, e não é a primeira vez, não assinem contrato em branco, porque depois a prestação que era uma, passa a ser outra, aí você já passa a ser responsável por aquilo que você, na verdade, nem sabia que estava escrito. Então, boa sorte, meu caro Celso Russomano, aí no Rio de Janeiro, com o senhor Patrulha do Consumidor.